olá galerinha do youtube muito bom dia pra vocês bom pessoal nesse vídeo de hoje eu quero vou mostrar pra vocês o que acontece que estou fazendo com o novo equipamento é o canal aí vamos ver vamos dar um zoom aqui vamos ver galera esse prédio que estou mostrando pra vocês aí fica na cidade de samambaia deve a gente deve estar à distância que mais ou menos seis quilômetros então isso aí galerinha é a questão teste só ser um novo equipamento que eu comprei para o canal tô com os projetos muito legal e para o canal que talvez no próximo vídeo mostra pra vocês um pouquinho mais aí né relação isso aí e o canal está chegando agora com grandes novidades que eu espero que vocês gostem então vamos vamos recuar aqui pra vocês terem noção a distância que a gente está desse local para verem se vocês aprovam é esse novo equipamento que a gente vai usar vamos dar mais um outro zoom aqui como vocês podem como vocês podem ver tá tão distante que quase não dá pra gente ver nada né nós vamos tentar novamente vamos ver até onde a gente vai aqui e aí e aí galerinha tá aprovado e aí recuando ó e aí o 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 razoável né a gente está conseguindo um som aqui e ver o que está acontecendo do outro lado então galerinha é isso aí se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal não esqueça de assinar de ativar o sininho né e vamos fazer o canal crescer que eu vou investir no canal aí para poder trazer melhores vídeos novidade para vocês que com certeza vocês vão gostar um forte abraço ronaldo motovlog diretamente de brasília brasil para o mundo